André, explica o problema de baixa de preço na carteirada. Cara, tu cria uma parada virtual, né? Por exemplo, se tu chegar e falar assim, ah, não, nós vamos vender carne, a carne hoje tá a R$90 o preço, né? Tá a R$90 o preço do quilo da picanha, sei lá. E nós vamos passar aqui uma lei que só pode vender a picanha a R$80, né? Ou a R$70, ou menos, tanto faz, né? E aí, obviamente, que o produtor, se o produtor conseguir vender naquele preço e ainda obter lucro, beleza. Mas existe uma chance muito grande de muitos e muitos produtores de gado no Brasil, ou do produto que quiser que seja, não consigam vender naquele produto e ganhar lucro. Então, eles param de produzir. Quando muitas pessoas param de produzir algo, o preço tende a aumentar. E aí essas coisas vão... Ah, o governo falou que é R$80 a pila. Mas não tem como tu criar ou gerar um quilo de picanha com R$80. Tem que ser R$90. Tô chutando, cara. Tô inventando o número aqui, tá? Não sei quanto é que é um quilo de picanha. Nunca comprei. Nunca comprei uma peça de picanha e provavelmente nunca vou comprar. Eu acho superestimado a picanha. Mas a questão é a seguinte. E aí o que acontece? Então, menos produtores vão produzir, automaticamente a questão da oferta e da demanda acaba entrando meio que em parafuso. E outra coisa. E quem criar vai vender no mercado negro. Não vai vender para o consumidor final normal dentro do mercado. Entendeu? É sempre assim que acontece. A Argentina fez isso. Aqui no Brasil já teve, né? Os fiscais lá atrás, né? Mas na Argentina agora, muito recentemente, o pessoal falou, não, o preço do trigo tem que ser tanto, o preço do leite tem que ser tanto, né? Quarenta e poucos itens. Eu acho que eles botaram aqui o preço tinha que ser tanto. O que aconteceu? No outro dia um repórter aqui do Brasil foi para lá no mercado e falou que não tinha nenhum desses produtos mais no mercado. Porque se você está vendendo mais barato do que você pagou, não tem como. Não tem como. O que eu acho extremamente desonesto nessa questão do governo é por que o governo não pega então e faz o seguinte. Cara, não vai ter mais imposto sobre picanha. Aí todo mundo vai poder comer picanha. Entendeu? Poxa, ia ser da hora, sabe? A picanha ia sair de, sei lá, noventa reais o quilo para sessenta, para quarenta e cinco. Não sei quanto é que é o imposto sobre a carne, desculpa. Mas, por exemplo, um computador gamer. Eu, na minha empresa, um computador gamer paga de vinte e oito a trinta e dois por cento. Na minha empresa, um computador... Deixa eu repetir, porque eu sei que tem pessoas aí que têm surdez seletiva e tal. Na minha empresa, um computador gamer paga de vinte e oito a trinta e dois por cento de imposto. Um terço da porcaria de um computador vai para esses parasitas pagar salário para eles lá de sessenta e sete mil. Auxílio terno, auxílio fruta, auxílio moradia, auxílio prostituta de luxo, auxílio carreira de... Entendeu? É isso aí, meus queridos. E esses impostos de trinta, quarenta, cinquenta por cento, tem no arroz, tem no feijão, tem no frango, tem na batata, tem no tomate, tem na tua casa, tem na tua televisão, tem na tua energia. É, vocês lembram disso? Eu fiz uma... Eu mostrei os dados um tempo atrás e o pessoal ficou chocada, né? Ficaram com a parede uterina latejante, né? Eu peguei os dados aqui da... QR Capital, né? E eu mostrei para a galera e muita gente não acreditou. Muita gente não acreditou nisso, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês esses dados aqui da QR Capital. Olha só, né? O governo, ele sempre quer parar o preço, botar o preço, tabelar o preço na canetada, né? Olha o que esses parasitas fazem. Olha o crime que esses bandos de filhos da puta fazem com vocês aí de casa. Mas isso aqui ninguém mostra para vocês. E se mostra, vocês não entenderam também, vocês não aprenderam o que é porcentagem na escola, né? Vocês têm a filiação de seus pais são primos, você não sabe o que é trinta por cento igual, né? Mas vamos lá. Olha só, o governo queria taxar os super lucros nas empresas, né? Olha só em serviços. Em serviços, a margem de lucro é 18,6% em média no Brasil. Olha só, a margem de lucro em serviço no Brasil é 18,6% e o imposto é 23,1%. O imposto, o governo ganha mais do que a pessoa que prestou o serviço. Finanças. Ah, eu vou fazer coisas sobre finanças. O lucro sobre finanças no Brasil é 18,2%. Quanto que o governo cobra de imposto? 22,7%. O governo leva mais dinheiro do que a pessoa que vendeu o produto. Saúde. Sabe o teu plano de saúde? Sabe aquela porcaria daquele plano de saúde que você é obrigado a pagar, senão você vai lá no SUS e vai ter uma perna amputada errada? O teu plano de saúde, o plano de saúde tem 15,8% de lucro. Mas o governo leva 39,5% do governo. 39,5% do teu plano de saúde hoje é pago pra filhos da puta ir no Albert Einstein de helicóptero de madrugada porque deu dois peiros molhados. Enquanto você, seu imbecil, seu idiota, seu bovino gadoso que tá aí abraçando a tua CLT como se fosse a salvação da pátria, vai pra onde? Vai pro açougue, vai pro SUS, vai morrer na fila do SUS. E eu tive parente meu que morreu na porra do SUS durante a pandemia porque eles pararam de tratar câncer na pandemia. E eu tive um parente dentro da porra da minha família que definhou em casa tomando morfina porque ele não tinha mais nenhum tipo de tratamento porque na pandemia ou tratava a porra da COVID ou não tratava nada do resto. Eu tive um parente meu que morreu em casa definhando pelo câncer por causa... Por quê? Porque esses filhos da puta do governo, eles levam 39,5% do valor do seu plano de saúde pra eles ir pro Albert Einstein enquanto você tem SUS. Aí energia, energia elétrica que tá na tua casa agora. Tá vendo essa porra dessa live usando energia de uma forma ou de outra, seja no celular ou seja no computador. A energia, as empresas de energia levam 11,8% de lucro e o governo leva 45% de lucro. 45% de lucro pro Estado, meus queridos. 45%. Bens e consumo, mesma coisa. Lucro. 11,6%. Quanto que o Estado leva? 44,8%. Construção. Vai fazer a tua casa, bovininho gadoso? Vai fazer a tua casa que graças ao Minha Casa Minha Vida hoje custa 3 a 4 vezes mais do que era 15 anos atrás? Ó, a empresa, a construtora vai lá, é pião de obra, é engenheira, é o diabo a 4. Quanto que a construtora ganhou de lucro? 11,2%. Quanto que o governo leva? 13,9%. E aí se tu financiar pela caixa eles levam 6 mil% de lucro, né? Porque tu financia 300 mil pra pagar 1,2 milhão e bate palma porque o pai dos pobres tá lá hoje dando subsídio pra vocês, né seus idiotas? Aí no varejo, 11,2% de lucro no varejo. Magazine Luiza, Alacrazine Luiza, Americanas, ganham 11,2%. Mas o Estado leva 36,4%. Sabe aquele kitkat que tu compra 5 kitkat por 10 reais nas americanas? 3 reais, 3 reais e 64 centavos pro governo. Mineração, né? 7,6% de lucro pra empresa que fez a mineração, que abriu buraco, estourou dinamite, matou um funcionário lá pra fazer o bagulho acontecer. E o governo leva quanto sem fazer porra nenhuma? 22,3%. Telecom, sabe aquele teu serviço de telecom? Aquela teu plano de merda 3G, 4G? É, 6,2% é lucro da telecom. E o governo leva quanto? 47%. E aí quando eu falo pra vocês aí de casa, quando eu falo pra vocês aí, muitos de vocês com filiação consanguínea, né, quando eu falo pra vocês aí de casa que o Estado não é o teu sócio, eu que sou empresário, eu sei, o Estado não é meu sócio, o Estado é dono da porra da minha empresa, irmão. Enquanto o Estado leva de 28% a 32% no preço de um computador de lucro pra ele sem fazer porra nenhuma, ou tu acha que o deputado veio aqui montar o computador? Tu acha que o senador veio ali fazer a formatação, instalar, fazer um suporte? Pô, meu black ops tá travando, tem como tu me ajudar, eu passo lá pro prefeito da cidade e ele vai lá e ajuda o cara, faz um acesso remoto, deleta a pasta temporária do cara. Não! Esses filhos da puta, eles levam mais de 50% de tudo o que você produz, de tudo o que você come, de tudo o que você vê, de tudo o que você bebe, sem fazer porra nenhuma, pra quê? Pra pagar super salários pra eles, Albert Einstein pra eles e SUS no seu cu. É assim que funciona o Estado. O Estado é a maior máfia, o Estado é o nosso maior inimigo, o Estado é o nosso maior inimigo, não é a Blaze, não é o Felipe Neto, não é o traficante que tá lá em cima do morro, é o Estado, é o nosso maior inimigo. Precisamos acabar com o Estado de uma forma ou de outra, sem violência, porque eu não quero que a Polícia Federal venha aqui em casa. Entenderam, seus putos? Ou ficou difícil? A polícia real? venha aqui para o Brasil. Eu não quero